Música Quando a criança aprende a letra a gente já fica feliz, vai ter sucesso Às vezes eu tenho vontade de pegar o meu dedo e jogar tudo fora Sem a barra construí minha vida longe de vocês Nós dois, pois vamos até manter a nossa vida É pro fogo e no mundo jogado e sentindo o amor pra passando E eu tenho direito, você também tem direito E eu vou de novo ser feliz A gente não cuidou direito dessa convivência, o amor acabou A gente já gastou o limite de pensar de novo E vendo o vento na ruína, apagando o fogo Você só faz aquilo que já sabe que eu não vou gostar de trabalhar Não, não posso acreditar o outro, acho que a gente no caminho E nem me dá cabelo do galho, dá bater no ninho E só não confia sem asas pra voar A gente já tem vontade de pegar o meu dedo e jogar tudo fora Sem a barra construí minha vida longe de vocês Nós dois, pois vamos até não tem razão de mim É pro fogo e no mundo molhado e sentindo o amor pra passando E eu tenho direito, você também tem direito A gente não cuidar dessa convivência, o amor acabou A gente já gastou o limite de pensar de novo E vendo o vento na ruína, apagando o fogo Você só faz aquilo que já sabe que eu não vou gostar de trabalhar Não, não posso acreditar o outro, acho que a gente no caminho E nem me dá cabelo do barco, dá bater no ninho E o sol do fogo já tem atrás pra voar Agora eu vou acessar a boa fila de Velda Pereira Outra música que a gente fez Aí a boa fila quando escuta fica com o coração daquele jeito E ouvir o R Defenso da Lua Kav da LuaC Minha Distância E tem de mim na grande geração da rua Ou eu voltar de repente da love Pra dizer pra você E não vou acessar a boa fila quando escuta r E não vou acessar a boa fila que já sabe que esse happening E eu gostei da língua com o coração da lua Mais uma madrugada Mais uma madrugada Mais uma madrugada Amém.